Ae, 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 ae. Eu vou picar o chão que Deus me deu A terra que ele pode vir O falso amanhecer mostrou-me o palha em cor E foi tudo assim que Deus nos prometeu Vem meu Senhor, convido caminhar Pois a do Pai, Jesus, meu Salvador Vem dar-me a Tua mão Guiar-me a perdi Conto firme, além do céu Meu bar de amor Oh, Glória a Deus! Glória a Deus! Eu vou gritar A terra que ele pode vir A terra que ele pode vir O falso amanhecer mostrou-me o palha em cor E foi tudo assim que Deus nos prometeu Vem meu Senhor, convido caminhar O Pai, Jesus, meu Senhor Vem dar-me a Tua mão E a terra que ele pode vir E a terra que ele pode vir Como um filho além do céu Vem dar-me a Tua mão De amor 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 De amor